Oi, gente! Mais um dia de detalhe. Segundo dia hoje, nós estamos indo ver Bruno Mars. Já estamos aqui na estação de metrô para começar a nossa viagem. Vamos pegar o metrô, depois a gente vai para o trem, depois a gente anda até Interlavos. Esperando que não tenha chuva, porque a minha capa está ferrada. Estamos aqui na fila para entrar. Está aquele caos. Olha o tanto de gente. Agora estamos correndo aqui no meio do mato. Olha a quantidade de pessoas. Nós estamos aqui, esperando para entrar. Somos os primeiros da Nova Leva, porque já tem gente lá na frente. Já estamos aqui de frente ao Skyline e vamos esperar o show da Luisa Sonza. Já conseguimos agendar. Muito o sol, gente. Olha que foda a Luisa Sonza na grade. Tivemos mais uma tentativa aqui na Tironesa. Agendamos para 9 horas. Vamos ver se hoje vai. Porque ontem a gente foi três vezes e não conseguiu por causa da chuva. Então, hoje estamos com esperança. Está pouco para começar o show da Luisa. Nós estamos aqui nos brasileiros do sol. Olha aí. Olha aí o sol que chuva da galera. Estamos felizes com o sol aqui. E aí já começou o show da Luisa Sonza. E aí já começou o show da Luisa Sonza. Não é normal, mas aliviar. Tem que pagar a pau e te poder se ar. Eu tenho um número e ainda sou artista. Engenhando a simplicidade. Sacacidade em viver a vida. Occitado em viver puro a liberdade. Em viver a ordem operaria. Tem que pagar o sol no Egigo. Seja igual a Tur backbone. Eu tenho um número loin. Ignhação, finances and06. Abareceu aqui nesse zero início de Quedade. Uma música disse que era tudo, você tinha哪 um jogo ali atrás de novo. ischen da França. Luzinho dela futuramente. E aí VEuro. Aí nos brasileiros. E aí me batemos a pé o preto. e nourinho dela amusing. A galera, ela é jovem, ela é sábia, a paz e felicidade, a chata, a paz. Ontadão pra gente andar aqui hoje em dia, tá muito mais lotado que eu. Nossa, a sorte dessa cara, é sábia, é sábia, é sábia, é sábia. Uma paradinha aqui pra gente reabastecer as forças e agora vamos para o show da Bibi Rexha. Tentar chegar lá, temos de ver, temos 20 minutos. Entrou aqui nessa parte gourmet, que é o Market Square, que é uma área mais gourmet. A única coisa que eu pude pagar foi o refrigerante, mas foi bom porque deu pra sentar e descansar o fogo. E eu comi uns churros deliciosos deles. Tchau, tchau. Sim Acabou de acabar o JTV Brexit, a gente veio correndo aqui pra Tiraneta tentar pela milésima vez. Segundo dia, com certeza eu tive tentando, dessa vez eu acho que vai. Eu tô com medo, mas dessa vez não tem jeito. Se der pra ir, eu vou. Tá tendo um show de foco daqui agora, a gente vai ficar um pouco na fila pra subir lá. Realidade, hoje vem a Tirolês, eu já tô passando lá. Ih, Sérgio, ainda teve que subir muita escada. Gente, socorro. Desceu, desceu, mas a Tirolês, eu nem acredito que eu consegui descer. Inclusive eles fizeram um vídeo, eles fazem um vídeo, e vai tá passando aí, eu vou aumentar a tela, eu descendo de Tirolês. Que pra mim foi uma grande superação do medo de altura que eu tenho. Eu pensei que eu ia de olhos fechados, igual eu faço na montanha-russa. Mas eu consegui de olhos abertos, é muito legal, é bem rápido até, o que dá medo é quando você tá lá em cima. Mas é bem legal. Eu tô eufórica até agora. A gente tá na Heineken, que é a responsável pela Tirolês. E agora a gente vai correr pra ir pro palco dentro do North. E agora a gente vai correr pra ir pro palco dentro do North. E agora a gente vai correr pra ir pro palco dentro do North. E agora a gente vai correr pra ir pro palco dentro do North. E aí 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 Música 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 Fim do nosso segundo dia aqui no Detal Hoje o dia foi menos caótico em relação ao clima Mas mais caótico em relação à quantidade de pessoas Porque claramente tinha muito mais pessoas Então o fluxo foi maior Foi mais difícil se movimentar Mas em resumo, no geral Foi um dia bom Shows espetaculares, Bruno Mars Nem se fala, tô doida já pra ele Vim fazer um show solo Que eu quero ir pra ficar perto Porque eu fico com agonia quando eu tô longe Muito longe do palco no show Mas quando é festival assim Não tem muita opção, ou você pega a grade ou você fica bem longe Dessa vez Eu decidi ficar mais longe Porque vai ter show do Maroon 5 E no dia do Maroon 5 a gente se sacrifica Mas é isso, a gente sempre acaba Saindo achando que a gente podia fazer mais coisas Mas pela quantidade de pessoas Que tinha do fluxo Eu acho que pode se considerar um saldo positivo No final do nosso segundo dia aqui E agora O próximo É grade Maroon 5 É sofrimento E resistência Prova de resistência Então, até o próximo Tá? É isso? Ok Tchau.